O que é o Cruzeiro? E quatro adesões até as 10h30 desta quarta-feira, dia 16, né? E o Cruzeiro ultrapassou o Fluminense e o Ceará no ranking de sócios torcedores. E o Ronaldo estipulou uma meta de 50 mil até o fim do Mineiro e o ministro da Série B pra, claro, né? Ajudar aí a contratar reforços de peso, né? Então se você ainda não for sócio, galera, entra lá no sócio5estrelas.com.br. Eu acho que é isso. O link é sócio5estrelas.com. Beleza? Faça seu plano, né? Pode ser o mais barato, pode ser o mais caro. Você escolhe o que você conseguir fazer, né? E dar aquela moral pro Cruzeirão, né? Que é importante o Cruzeiro sim. Lembrando, todo o dinheiro do sócio fica pra investimento no futebol, né? Então não é tipo o bolso do Ronaldo, vamos dizer assim. Ele vai usar o dinheiro lá pro futebol, investir no futebol, contratar jogador e tudo mais, né? E o Ronaldo falou, pô, 50 mil sócios lá até o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai sim contratar jogadores de peso, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre a gestão Ronaldo no Cruzeiro, que segue dando mais esperanças pra torcida celeste. E o programa de sócios torcedor do clube, que é a única fonte de novos recursos, segundo o próprio fenômeno, segue em crescimento e agora já ocupa o sétimo lugar no ranking nacional. Até amanhã desta quarta-feira, dia 16, o programa Sócios 5 Estrelas já contava com adesão de 34.574 torcedores do Cruzeiro. E com esse número, o clube ultrapassou o Fluminense, que tem 33.227, e o Ceará, que tem 33.085, né? Na lista aí de equipes brasileiras com mais adesões. Antes do anúncio da compra de 90% das ações da SAF Cruzeiro por Ronaldo, o clube tinha apenas cerca de 100 e... 100 nada, de 10 mil só, né? Só 10 mil sócios torcedores ativos, né? E claro que desde a sua chegada ao Cruzeiro, o Ronaldo estipulou a meta de 50 mil sócios torcedores até o final do Campeonato Mineiro. E caso este objetivo seja realmente alcançado, o clube subirá para o sexto lugar no ranking, ultrapassando também o Vasco e o Palmeiras. E galera, de acordo com as projeções da equipe de Ronaldo, 50 mil sócios devem gerar uma renda anual de cerca de 25 milhões de reais. E levando em conta a média de valores entre as diferentes modalidades disponíveis no programa de sócios torcedor do Cruzeiro. Em uma das lives em seu canal na Twitch, o Ronaldo afirmou que se a meta for alcançada, ao menos um reforço de peso poderá ser contratado para a disputa do Brasileirão da Série B. E o ranking de sócios torcedores do país, ele geralmente gera certa polêmica, já que alguns dos clubes não disponibilizam a atualização automática dos dados e outros divulgam apenas números redondos. E algumas das equipes também não detalham o número de sócios realmente ativos em dia com suas contribuições, né? E galera, é tipo, por isso que não dá pra gente ter certeza aí de quem é líder, quem é o segundo, quem é o terceiro, não dá pra ter certeza mesmo, né? Até por preço e tudo mais, os caras meio que mentem mesmo e isso aí é uma coisa que gera muita polêmica, né? Então é claro que isso atrapalha. Mas o Cruzeiro vem fazendo um ótimo trabalho com sócios torcedor. Essa questão do sócio ficar no futebol, eu acho que é uma coisa que dá mais engajamento, dá mais vontade do torcedor ajudar, porque é diferente, né? O cara fala, pô, minha grana vai ajudar a trazer um fulano aqui, que é um craque de bola, joga bola pra caramba e vai ajudar a gente dentro de campo. Então isso é uma coisa a mais, né? O Cruzeiro disponibilizando sócio pro futebol mesmo. Isso é uma coisa que a gente já pedia, né? E claro, né? Até quando era clube social, né? Era esse esquema, sócio é pro futebol, mas não ia realmente, né? E agora, assim, eu creio que tem muito mais chance de ir, né? Do que antes, né? Porque é mais assim, o próprio Ronaldo, né? Ele vai querer pôr ali um time forte, ele vai querer esse investimento pra montar um elenco competitivo pra brigar pelo acesso, né? E hoje, como sócio torcedor é praticamente a única receita que o Cruzeiro tem entrando no clube, é uma coisa que ajuda imensuravelmente, né? As receitas, o dia-a-dia do Cruzeiro e até o futebol a trazer reforços de peso, beleza? E 25 milhões, mano, dá reforço pra caramba. Com 25 milhões, cara, nu, velho, serão, 25 milhões, mano, dá pra montar um time brabo, viu? Galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho